Seleção Mundial anunciada, Perebinha Júnior tá no bolo, é um dos candidatos a ser novamente o bola de ouro. E a gente tá procurando aí o primeiro título de The Best, o melhor do futebol europeu em si. Mas caras, a gente sabe muito bem que no último episódio batemos na trave, não jogamos bem diante do Milan e acabamos perdendo a chance da primeira Champions League da carreira do Perebinha. Com isso, o campeonato acabou, a temporada já foi pro saco e há quem diga que Perebinha vai vazar do Barcelona. A gente conquistou o principal objetivo, assim, né, que era desbancar o Real Madrid. Vencemos Copa do Rei, vencemos a La Liga e pra ficar no Barcelona agora, só se fosse pra buscar a Champions. Mas sendo sincero, mano, eu não quero jogar a La Liga de novo, porque vai terceira temporada direto na La Liga. Eu acho que tá na hora do Perebinha buscar novos ares na carreira. Carreira essa que começou no Juventude, passou pela Chape pro Esporte Recife. No Cabuloso a gente se firmou de vez, até que tivemos a primeira chance na Europa. Jogar no Barcelona estamos aí desde 2028. E, cara, 74 jogos, 70 gols, 8 assistências. Uma média absurda. Times caindo, times subindo, da La Liga. E temporada 2030, ah, braba, tá chegando a temporada prestes Copa do Mundo, né. É a 2029 barra 2030, ao final dela teremos mais uma Copa pro Perebinha buscar o Hexa pro Brasa. E o Barcelona não quer nos dispensar, né, não quer vender o Perebinha, tanto é que deu a braçadeira de capitão pra ele. E sim, mano, já pintou a oferta aqui pro Perebinha Júnior logo no primeiro dia da janela. Mas eu vou falar pra vocês, vamos conferir essa oferta daqui a pouco. Porque antes, até se a gente for meter o pé, cara, temos que jogar isso aqui, ó. A final da Supercopa contra o Norwich, não, véi. Não é esse time não, é o Barcelona e Real Madrid na Supercopa da Espanha. E aqui no Barcelona deu bom, hein, conquistamos o título de pré-temporada da Champions Cup, 9 pontos, 100% aí nesse grupo. E o Perebinha alcançou CT 97 de overall e, cara, já são 3 jogos, 3 gols na temporada, começamos bem. O Barcelona nessa temporada não mexeu, né, praticamente, ah, tem o Matheus França ali no time titular, mas, cara, o Pedri tá muito apelão, já tem 93 de overall. Vamos encarar aí o Real Madrid, pode ser a despedida do Perebinha, final da Supercopa. Tá maneiro demais, hein, é campinho neutro, pra não ter benefício pra ninguém. Jogo único, a taça 100% original, bonitona, tá aí pra vocês conferirem. Vamos tentar vencer. Lembrando que no primeiro link da descrição você pode adquirir esse Super Pet pra PES 2021. Vale lembrar que tem a opção que já vai com o jogo junto, caso você não tenha o PES 2021 original na sua casa. E, cara, é incrível o trabalho que esses malucos fazem, tudo completasso, o melhor pet do Brasil disparadão, com mais de 20 narradores, mil estádios, 16 mil faces. E caso você não tenha um PC pra jogar, tem a opção de outros mais leves, né, como o notebook lá roda o PES 2013 de boa, tem o também pra PES 2017, muito incrível. E pra quem não tem nem notebook, nem um tipo de PC, pode rodar aí no seu PS4 ou PS5 o jogo com o Option File, que é o máximo do máximo que os consoles suportam, tudo atualizado, maneiro demais também. Então deixa o like aí, hein, se inscreve, ativa o sininho, vire membro pra ter acesso antecipado aos novos episódios do Perry Clayton. Aqui tem bola rolando, já tem bola lançada nas costas do Militão. Perebinha Júnior quis nem saber, irmão. Bola veio ali na dividida, a gente já meteu o sapato nada, nada e botou o goleiro pra trabalhar. Perebinha, então, de capitão, pode levantar a sua última taça aí pelo Barcelona, caso realmente ele saia. Se a oferta lá que a gente recebeu for maneira. Aqui, bola fechada, sobe e Perebinha voltou pro Camavinga. Aí, ali, mano, nosso camisa 5 perdeu na sequência. Tem bola, botar no chão aí, Barcelona. Vamos trabalhando. Aí chega a Perebinha. Tem opção, ah, velho, aí eu tô de sacanagem, né. Por ser essa bola aí numa vontade daquelas. Pra que que eu mandei essa bola tão longe? Vai chutando o goleiro. Bola desviada, sobrando pro Bellinga. Toca ali o time do Real. Perebinha dá uma movimentação pra tentar atrapalhar ali a saída deles. Vamos, Barcelona. Bora, bora. Perebinha deu uma corrida. A bola não foi pra gente, mas aí o maluco veio pegando essa no tornozelo do Perebinha. O cartão amarelo podia ser até um vermelhinho pro Nacho. Dá uma ligada, a travinha da chuteira, moleque. Sacanagem. O Perebinha tá na cobrança, mas é muito longe, né. Melhor bater ela curtinha. Já encosta, moleque. Vamos, Pericão. Já protege, toca pro Iamal. Bate pro gol. Sobra pro Real Madrid. Bellinga. Opa, olha essa bola na feição pro Perebinha. Sobrou pro nosso chute, moleque. Perdeu o Real Madrid, vem batida. Fominha, hein, cara. Mano, eu tava fechando do lado desse maluco e ele quis bater pro gol. Vai Real Madrid de novo. Jogo tá tenso. Barça recupera. A gente tá dominando. Bola pra cima de sacanagem também, né. Que passe horroroso. Tá também com 18 minutos de jogo. Barcelona mantendo posse de bola. Real Madrid só armando o contra-ataque. E aqui o Perebinha. Já soltou bola pro Iamal. Nas costas do Militão de novo. Zagueiro brasileiro recuperou. Pode ser um bom contra-ataque. O Perebinha vai passando. Recebeu a danada. Vamos acelerar aqui. O Militão tá vindo na cola. O Perebinha tá ligado. Vai pra linha de fundo. Segura. Só escanteio. Divisão não ia dar falta nunca ali, cara. Movimento a Perebinha. Vamos tentar sair dessa marcação. Vem bola na muvuca. A Perebinha subiu. Ah, o Camavinga antes dele. Peraí, Cleiton. Solta a bola. Vem tabela. Vamos, Barcelona. Me ajuda aí, mano. Recupera mais um time. Aí, Perecleyton. Na passagem. Vai no one, two. Tabelinha moral. Na moral. Vai, 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 vai. Passei, passei. Sozinho. Pericão. Pericão. Ajeitou. Bateu. Guardou. É gol do Barcelona do sangue gelado. Congelante de Perebinha Júnior. Ajeitei, parei, olhei e bati no cantinho, mano. Com a defesa chegando ali. Se eu perdesse esse gol, os caras iam me bater. Mas não, ó. Tranquilidade. Ajeitando pra perna. Ih, batendo colocado. Parada fica tenso. Real Madrid vai lá na frente, mas o nosso paredão já defende. Segue uma zero pro Barça. Não vamos parar nessa, né? Vamos continuar atacando os caras. Olha o tapa do Pereba de primeiro, hein? Ferran Torres. Perebinha de novo. Marcação. Tentei proteger. Tomei uma pancada. Segue o lance. Segue o lance. Vai, Perebinha. Mais uma. Os caras tão caçando a gente. Sei lá se eu vou ficar no Barcelona ou se eu vou pra outro time ou ficar de molho, né? O jeito que tão batendo ali a gente machuca sério aí. Não joga a próxima temporada. Tá de sacanagem. E é um bom lance, Yamal. Vai tá sozinho. Rola essa. Vem, Perebinha de primeira. Bola explodindo. Sobrando. Vai, Barça. Toca, Perebinha. Tapa de primeira. Passei, Yamal. Ele batiu. Cortou a salva, mano. Bola tá vindo lá no cantinho. Terminando a primeira etapa. Barcelona mandando no jogo até aqui, hein? Primeiro tempo foi todinho nosso. Real até tentou criar uma chance ou outra, mas não finalizaram, não. Não teve perigo pro gol. Vai acabar o primeiro tempo, hein, Juizão? Ah, pode acabar, ó. Já estourou o tempo ali. Vamos dar aquela descansadinha aí e voltar com tudo pra tentar matar esse jogo aí no segundo tempo. Se mandando aí o Barcelona. Perebinha disparou. Pediu na frente. Segura o homem. Segura o homem. Vem, Perebinha. Vem, Perebinha. Rolou pro meio. Pra fase. Ai, Yamal. Marmando mal. Yamal, Yamal. Pelo amor de Deus. A gente deixou a bola no pé dele na cara do goleiro. Ele chutou pra fora, velho. Ah, mano. Tremeu, hein? Tremeu na decisão. Real Madrid dá uma animadinha, mas tá sem criação, né? Os caras mandam lá pra frente pra ver o que acontece e aí a nossa defesa agradece. Ah, agora tem mais uma, ó. Vini Malvadeza pro Garcia. Geral correndo pra área ali. Perebinha o único jogador no ataque do Barça. Bola no travessão. Tirou a zaga. Vamos pegar, pai. Já dominou. Tomou uma porrada. Tem o Yamal ali na frente também, ó. Vai contra-ataque, pai. Vai contra-ataque. Bota pra correr. É agora. Se liga no Pereba. Vai, Perebinha. Vai. Ai, estão batendo, irmão. Estão batendo. Enquanto a gente não quebrar a perna nesse jogo, o Real Madrid não sossega. Vem bola na área. Vem fechadinha. Perebinha não alcança. Tirou a defesa. Camavinga completa. E vem o Barça. Já a bola tocada ali. Perebinha passando pela beirada. O maluco já perdeu. Nossa, mãe de Deus. Essa bola recuada no Militão, moleque. Passou um fio ali pra gente chegar antes. Vem, Perebinha. Toca de novo. Olha o bolão do Perebinha no Vitor Roque. Vai. Pinta o gol. O goleiro pega. Pere Cleiton. Segura, moleque. Vamos pro fight. Vamos pro fight. Chama pra dançar, Perebinha. Chama o cara. Hum. Na hora do 360, ele deu aquele bote certeiro. Vai acabando o jogo. Pere Cleiton. Hum. Passou do Camavinga. Mas tem que bater, velho. Incrível como a gente tá apanhando nessa partida. Olha só. E o Perebinha se esticando todo. Ah, eu não acredito, mano. Quebraram a gente. Tá o Mbappé olhando ali. Mas, ó. Ó o drible. Nossa. Passamos do Camavinga. Só que os caras não deixam passar, né? Os caras não deixam barato. A gente vai sair. Mano, saímos carregado de maca no possível título da A. Eu vou te falar, mano. É muita sacanagem, velho. É muita sacanagem. A gente, como capitão, ia levantar essa taça, hein? Agora é torcer pro Barcelona vencer esse jogo. E vamos adiantar essa bagaça aí. Vai acabando, senhoras e senhores. Três minutinhos de acréscimo. Barcelona malandramente segurando ela no ataque. Barcelona de boa. Real Madrid desesperado. Bola vai sobrar pro Valverde. Vai ter o último ataque. Araújo não deixa passar. E vamos, juizão. Acaba essa bagaça. Acaba. Vai, vai. Tá lá, mano. Tá lá, rapaziada. Conquistamos o título. Fizemos o gol. Saímos quebrados de campo. Uma pancada ali violentíssima. Mas é isso que eu te falo, mano. É o que eu te falo. A gente lutou, lutou. E conquistamos pelo menos o título. Agora é torcer pro Perebemma voltar o quanto antes. E ver qual é do nosso futuro. É Barcelona, é novo time. Vai deixar esse Ter Stegen levantar a taça, mano. Ah, podia botar a gente em campo. Mais uma coisa é fato. Se o Perebemma, mesmo lesionado, não foi chamado pra levantar a taça, sendo que ele era o capitão, pode ser que a lesão seja gravíssima e o Perebemma saiu daqui direto pro hospital, né? Só falta uma bagaça dessa. Ah, vou te falar. O Perebemma voltou aí, mano. Tá comemorando com a rapaziada, mas tá deitado, ó. Não tá nem mexendo aquela perna ali, hein. Tô achando que a lesão é na perna. Na coxa, sei lá, ó. Levantando a taça. Bom, então, olha lá, mano, ó. São duas ofertas pro Perebinha. 200 milhões pra gente jogar no Arsenal com um contrato até 2032. Ou um 2033 pra assinar com a Juve. Ih, mano, 191 milhões. Eu já dei uma olhada, eu vi que o Arsenal tá na Champions League. A Juve ainda não é certo. Então, sinceramente, mano, se for pra gente vazar, vamos lá pro Arsenal. É um time bem fraco, mas vai ser um desafio bem melhor, né? A gente tentar desbancar o poderoso City. E eu vou te dizer, eu vou achar divertido. Temos aí o Gabriel Martinelli na esquerda. O Gabriel Jesus vai ser reserva nosso na ponta direita. É bem fraco, né? Pelo amor de Deus. Maluco ali, 72. E não tem nenhum outro ponta direita no banco, não, hein. É um time mediano. Mas vai ser um desafio eletrizante. E é nessa pegada que a gente chega ao Arsenal se apresentando aí, Perebinha Júnior. Mas tem um detalhe. A gente sofreu uma lesão gravíssima. E provavelmente a gente vai voltar aí lá pro meio da temporada. Perebinha assina o contrato. Muito maneiro essa camisa do Arsenal. Cara, vamos tentar arrebentar, mano. Nosso segundo time. Vencemos tudo com o Barcelona. Copa do Rei. É, La Liga. Só faltou o sonho da Champions. Mas jogar de novo o campeonato espanhol lá, mano, do jeito que eles estão batendo, não compensa. A gente tem que ir pra outro time. Tem que buscar outra liga nacional. E vamos ter o anúncio aí do melhor jogador da Europa. O The Best. O The Best. É Perry Clayton. Não é o The Best, né. O melhor da Europa. Perebinha Júnior conquista o seu primeiro. Já ganhamos bola de ouro. Agora o título de melhor da Europa. É o The Best, né. A gente ganhou tudo. Bola de ouro. Melhor da Europa. Tá que tá, mano. E o cara segue lesionado, né. Infelizmente, realmente, a gente vai penar aí no título. E ó, o Perebinha foi disparado. O primeiro, o segundo ficou com apenas 189 votos. A gente ficou com mais que o dobro dele. Vamos tentar emendar uma sequência aí, cara. Conquistar outros títulos também. E o Perebinha tá recuperado da lesão. O time tá aí na quinta posição com 10 pontos. A gente jogou até, entrou no segundo tempo aí da última partida. Mas ele ainda não tava 100%. Estamos agora com o jogo de Champions. A gente venceu a primeira partida. E esse é o nosso grupo. Não é um grupo tão difícil. O PSV é o adversário mais complicado. E é o adversário de agora. Mas é o seguinte, manos. Próximo episódio. A gente faz a estreia no Arsenal. E no primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021. Como eu sempre falo. Tem a opção que já vai com o jogo junto. Tem só a opção do patch. Caso você já tenha o jogo. E muito mais. Caras, tem os option files também. Pra galera do PS4 e PS5. E caso você aí dos consoles. Não tenha o PES 2021. Tem ele aqui pra você adquirir também. Mas eu recomendo comprar nesse link. A opção do PES 2020. Sai muito mais barato. É o mesmo gráfico. E você vai economizar uma grana absurda. Além de comprando junto o option file atualizado. Vai ter o jogo 100%. Então é uma economia aí maneira. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. Vire membro pra ter acesso antecipado ao próximo episódio. E comenta se a gente vai reerguer o poderoso Arsenal. Se vamos levar os Gunners pro auge. De onde eles não poderiam ter saído. E infelizmente há muito tempo eles estão nessa draga. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá